É, é isso mesmo que você leu no título. Eu irei assistir e reagirei junto com vocês a Overflow, o primeiro anime hentai dublado no Brasil. Essa live mais do que especial vai rolar lá na minha Twitch, é a Hipster Gabriel. Tá passando aqui na tela e é o primeiro link na descrição. Vocês devem estar se perguntando, pô Gabs, cadê One Piece, mano? Cadê a Nother? Cadê Jutsu Kaisen? Tem praticamente um ano que eu não faço mais lives na minha Twitch. E é exatamente por isso que este vídeo está sendo postado no mais um vídeo, no mais um canal e também no meu canal da Odyssey, que é onde eu posto os VODs das minhas lives. Eu quero que todo mundo saiba que eu irei voltar com o meu canal da Twitch, que eu irei voltar com as minhas lives reagindo a não só animes, mas também a filmes, séries, sei lá, o que você imaginar eu vou estar reagindo na Twitch. A minha ideia é fazer lives diárias reagindo a qualquer tipo de conteúdo, porque a ideia é me conectar mais com vocês e trazer mais e mais entretenimento com as minhas reações. E caso um dia não tenha live, eu muito provavelmente vou avisar via story no meu Instagram. Então é muito importante que você me siga tanto no meu Instagram quanto no Instagram do meu canal, né, do mais um vídeo, que é pra vocês sempre ficarem ligados quando vai ter e quando não terá live. Também terá dias em que eu irei jogar, mano, fazer uma live jogando com vocês pela Twitch, que vai ser bem legal. Queria agradecer muito a você que já foi na minha Twitch me seguir e também no meu Instagram me seguir, afinal é muito importante manter a comunicação com vocês. Eu espero vocês no dia 27 do 9, numa sexta-feira, às 7 horas da noite, 19 horas, pra gente assistir esse rentão juntos. Bom, galera, foi isso. Espero vocês. Até lá. Até a próxima. E tchau. Tamo junto. Tchau.